olá eu sou o ravi e hoje temos mais um vídeo para você acesse nossas redes sociais fala galera aqui é paulo ravi mais um vez com mais um box aí do xiaomi redmi 4x versão black internacional adquirei na gearbest fiz a compra de 28 não fiz antes pessoal ele foi enviado pra mim dia 28 mês passado e chegou hoje dia 22 ele é na versão 2gb de ram 16 giga de rom certo vou fazer aqui só um box dele e o próximo vídeo e votar fazendo aí as primeiras impressões você está analisando aí então vamos começar aqui eu vou pegar o estilete corta aqui ó pequeno lacrezinho vem aqui na acho que é da gearbest mesmo o estilete que não tá com nada que só cortei aqui em baixo agora vamos tirar da caixa aqui tirando aqui da caixa vocês podem ver isso só é um celular muito bonito tem cinco polegadas muito muito fina bateria de não é muito grosso não só tem espessura zinha uma pegada boa ele tem uma bateria de 4 mil e 100 miliamperes e tem leitor de impressão digital aqui como vocês podem ver tem uma câmera aqui flash o carregador dele pessoal é carregador dele é um carregador normal não é tipo se as entradas da saída de saídas aqui de som na parte do fundo aqui botão liga desliga aqui ó o volume mais e menos vamos agora você aqui o que que vem na caixa também vem também aqui pessoal carregador zinho aqui deixa eu ver aqui é o carregador zinho de 5 volts 2 amperes acredito que ele não é não é carregador zinho rápido o que quer de não aqui temos aqui o cabo ele não vem com fone de ouvido não sei porque não vem com fone de ouvido acredito que aqui não tem mais nada não mais nada aqui a chavinha para você remover então tá aí pessoal fiz um box vou estar testando aqui o aparelho vendo aí o que tem de legal nesse aparelho o que é que eu gostei que eu não gostei e vou estar postando aqui no no canal os próximos vídeos sobre o xiaomi redmi 4x confundindo com a xiaomi box tv pessoal mas não tem problema é pessoal vai na descrição do vídeo lá vai ter se tiver algum cupom aí vai estar na descrição do vídeo certo então a gente fica por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva se inscreva se você gostou de seu like e final desse de todos os testes fazer aqui pessoal com esse aparelho vou tá vendendo ele aí certo botar no mercado livre é qualquer coisa aí só vai adicionar valeu tchau tchau tchau